Hey, sejam bem-vindos a mais um emocionante e misterioso episódio de Filtful Joe. Dessa vez nós iremos enfrentar alguns dos nossos amigos já conhecidos e... Não será nada fácil esse episódio, eu já vou alertando vocês. Então pra isso, eu me armei com alguns boomerangs e comprei uma vida extra pra poder ter certeza de que eu não vou fazer feio no vídeo. Não que eu não vá cortar as vezes que eu morrer, mas... Bom, eu já tenho uma estratégia perfeita pra esse episódio. Eu comprei boomerangs o suficiente pra essas boss fights e o que estaremos fazendo aqui será lutar contra todos os antigos inimigos em versão de zumbi ou seja lá que porcaria de filler do jogo é esse. Eu não me lembro dessa cena no anime, mas, bom... Nós temos que lutar contra esses caras, então vamos começar com o Charles III, que foi o nosso primeiro inimigo. É, na verdade, o mais fácil de todos eles quando tivermos o boomerang e também é o que toma mais dano. Se eu conseguir acertar o boomerang, eu ainda não peguei a manha dele, na verdade. Mas, desde que eu consiga dar o slow mode e o zoom, eu vou conseguir dar muito dano nele. Uma coisa que eu gostava muito do anime é que ele seguia muito essa mecânica também do slow mode e o zoom. O Joe, ele queria dar muito dano no inimigo no anime, ele dava o slow mode e o zoom e... Eu sei lá, cara. O jogo retratou isso muito bem, pelo menos. Agora, toma isso, Charles III, você não vai tirar nenhum coração... Ok, você talvez tire um ou dois, mas... Ah, em geral você não vai tirar muita vida minha. Eu não quero perder pelo menos uma vida aqui. Eu quero, no máximo, perder uns quatro corações e... É, eu vou ter que me contentar com isso, porque esse episódio será boss fight atrás de boss fight. Não teremos exploração, o que é ótimo. As boss fights de Beautiful John são muito legais, mas... Elas são repetitivas nessa parte em específico, por motivos óbvios. Nós já estaremos... Nós já jogamos contra todos esses caras, então... É, Charles III já foi. Agora é a minha preferida. Se eu conseguir, eu vou conseguir... Eu vou dar bastante dano nele aqui agora, e então, com sorte... Ah, droga, 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 não virei o Joezinho. Fuck! Ok, calma. Tem 63 boomerangs ainda. Se eu conseguir a posição perfeita, eu vou conseguir encaixar uma sequência de boomerangs e não deixar ele sair. Ele vai tomar esse C-lock. Por favor, não, eu ainda não consegui. Ele tá muito perto de mim, eu tenho que sair daqui. Rápido, rápido, rápido. Droga, droga, virei o Joezinho de novo. Por favor, não morre. Oh, shit, droga! Ok, eu tô com três corações, eu não quero morrer aqui. Cara, se eu conseguir o C-lock nele aqui... É agora! Perfeito nessa situação! Ok, tomou o C-C. Boomerang, boomerang, C-C, zoom, beleza. Boomerang, slow, C-C, zoom, beleza. Boomerang, slow, zoom, C-C. Ok, a gente conseguiu. Se eu conseguir manter esse ritmo, nós não vamos ter problemas nenhum nessa batalha. Nossa, a gente conseguiu, cara. Eu nem acredito nisso. Não sei se é tão legal. Ele tomou o C-lock perfeito, na posição perfeita pra poder dar o zoom e o slow mode. Sempre. Ah, como eu amo essa estratégia. Eu aprendi com o speedrunner, a propósito. Mas agora vem o inimigo mais difícil de longe. Na minha opinião, que é o Bruce. Eu odeio o Bruce. A boss fight contra ele é muito chata. Pelo fato dele poder se curar quando a gente tá longe e... do grab que ele tem na gente. É um pouco... Foi bem pensado, na verdade, só boss fight. Por isso que eu amo as boss fights do Vipful Joe. Nós temos que manter distância do Bruce pra não tomarmos aquela mordida super fatal dele. Mas ao mesmo tempo nós temos que... Oh, shit. Mas ao mesmo tempo nós temos que ficar perto dele pra ele não se curar. E aí vem ele, cara. Eu vou tentar dar dano na mordida. Droga, eu errei. Deixa eu dar o fora daqui. Ok, acertei. Mas não deu quase nada de dano porque não tava no zoom e no slow mode. Eu vou tentar... Ah, cara. Agora que como ele tá com muita vida, eu vou tentar manter um pouco mais de distância já que ele talvez não se cure. Mas o problema é que eu não me lembro exatamente do padrão da luta dele. Eu não me lembro como que ele... Quando que ele atacava as bombas. Agora ele vai mordendo, vai. É. Ok, eu me lembrei um pouco agora da batalha. Shit. Eu tenho que tomar cuidado com essas explosões. Droga, vem pra ela. Ok, ele pegou. Boa. Agora eu só preciso dar o slow mode e o zoom. Por favor, explode logo. Vai, explode. Zoom. Ok, consegui. Dei o máximo de dano que eu podia dar. Nossa, deu bastante dano até, mas... Oh, droga, ele vai sugar. O que é bom. Eu queria muito saber como é que eu chego ali atrás, cara. Naquelas caixas extras ali. Eu não sei se é possi... Não, tem que ser possível. Não é possível. Mas, eu não sei como que faz pra chegar lá. Ele tá se curando agora. Droga, como que eu posso deixar? Eu consigo dar bastante soco. Eu consigo dar cerca de seis socos. Enquanto eu tiver... Enquanto ele tá se recuperando pra dar o próximo golpe. Oh, shit. Não. Fuck. Vai, jo, 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 jo. Eu definitivamente matei ele aqui agora, tá? Vocês viram que eu consegui dar o último hit nele. É... Eu não editei isso ainda, tá? Tá completamente fiel. E agora... Nós iremos contra a boss fight mais chata, na minha opinião. Que é o Another Joe. Eu odeio essa boss fight. Com toda a minha... Fúria. Mas, pelo menos, aqui tem bastante VFX pra eu pegar. E aí, Joe? Ou melhor, Another Joe. Versão zumbi. Ou seja lá o que é que você é. Eu realmente não me lembro de... Copias da Jero. Versão verde? Eu não me lembro disso no anime. Mas... É, se tá aqui no jogo, pelo menos eu tenho que me adaptar a isso. O jogo em si, ele é bem fiel ao anime em certas situações. Pelo menos nas boss fights, mas... Eu sei lá. Na ordem das boss fights também, mas... Não é muito difícil de manter a fidelidade. Como eu queria pegar aqueles hambúrgueres ali, cara? Eu não sei chegar no fundo. Eu não sei se é possível. Tem que ser possível, mas... Ah, eu não vou conseguir acertar o bumerangue. Nessa batalha em específico, vai ser muito difícil eu acertar o bumerangue. Ok, eu acertei. Eu vou ter que depender do bumerangue, cara. O bumerangue é tipo a skill mais roubada que tem no VFJ com zoom e slow mode. Não tem porque eu perder tempo e arriscar a minha vida não usando ele. Entendem? Eu espero que isso não torne muito tedioso pra vocês, mas... Oxe, cara. Isso sim, tedioso. Esse é um dos fatores que eu acho a boss fight contra o Endor Joe muito chata. Que é quando ele faz essas cópias dele, que elas vão seguir você. Não importa pra onde você vai, vão explodir. Mas o mais chato, o mais irritante mesmo, é essa maldita voz dele quando ele vai se teleportar, cara. Ele fica literalmente invulnerável. E ele tem todas as skills que nós temos. Ele tem Six Machines, ele tem os clones quando ele usa Max Speed. O problema é que nós não podemos se teleportar igual a ele. Isso é um porre. Eu espero poder mostrar pra vocês quem esse cara realmente é no fim do jogo. Agora, eu... Ah, shit. Six Machines, você tá me traindo, é sério. Eu tô um pouco sem ar, eu falei demais, mas... Vou tentar manter o comentário. Uma coisa que eu acho muito legal desse jogo também é que... Foi muito bem pensado quando nós usamos slow mode na Six Machines do Endor Joe. E o ataque dela fica maior também. Eu não sei se isso foi, na verdade, pensado ou... Oh, shit, calma. Eu tenho que tomar cuidado aqui. Eu vou conseguir passar pelos clones? Diz que sim. Ok. Todos se foram, né? Todos se foram. Não, tem mais um aqui. Eu não tô nem aí pra esse cara. Aqui, matei ele. Como eu ia dizendo... Eu não sei se foi bem pensado o tiro da Six Machines fazer assim nessa boss fight em específico contra o Endor Joe. Oh, shit. Não. Ou se... Por favor, sai do raio. Ok. Ou se ela simplesmente tá fazendo a mesma coisa que faz quando eu uso a Six Machines eu mesmo e... Eu uso o slow mode, ela aumenta. Deve ser o mesmo modelo, o mesmo código binário dela. Eu não sei como é que funciona no videogames, então... Vamos assumir que foi muito bem pensado, ok? Agora, Endor Joe... Oh, shit. Você vai mandar mais... Não, 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 eu tô com muita pouca vida. Por favor, sai da Endor Joe e sobreviva a isso. Por favor, eu só preciso de mais... Talvez de mais um boomerang com o slow mode e o zoom. Só preciso acertar isso. Vai, o zoom. Por favor, eu acho que é o suficiente. Ok, eu acho que não. Ele ainda precisa... Uh, ele caiu. Ou ele caiu nos espinhos ou... O boomerang voltou nele, eu não sei. Eu sei que... O meu controle desconectou. Joe! 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 E aí, Silvia! Eu estava procurando você. O que você está fazendo lá, de qualquer forma? Sim, certo. Eu assisti você todo o tempo de aqui. Você estava tão ocupada de mostrar, você nem pensou sobre mim. Ei, isso não é verdade. Então você é o que você está fazendo lá, de qualquer forma de destruir os membros como dominoes. E aí, você está fazendo lá, de qualquer forma de destruir os membros como dominoes. E aí, você está fazendo lá, de qualquer forma de destruir os membros como dominoes. E aí, você está fazendo lá. E aí, você está fazendo lá. E aí, você está fazendo lá. E aí, você está fazendo lá, de qualquer forma de destruir os membros como dominoes. E aí, você está fazendo lá. E aí, você está fazendo lá. E aí, você está fazendo lá. Quebrar todas essas bolas que ele taca, enquanto ele está correndo, para você poder ficar on fire. Oh, shit. Não. Tenta não cair na lava, também é importante. E quando você chegar perto dele, você vai estar completamente vulnerável para poder atacar ele. Quer dizer, imune para atacar ele. E quando você puder quebrar a armadura dele, é melhor ainda, para você poder dar o Boomerang com o Zoom e o Slow Mode. Infelizmente, eu estou com 20, mas eu acho que é o suficiente, na verdade. Na verdade, com certeza, é o suficiente para quebrar a armadura dele e tudo mais. É isso que vai acontecer, basicamente. Ele vai correr e tacar essas bolas atrás dele. E em seguida, ele vai parar para poder dar um golpe de chamas, que é muito poderoso. Eu acho que tira três corações seus. Então, o que você tem que fazer aqui é correr para poder pegar o on fire. E então, não tomar o dano de fogo. Se você tentar sequer desviar de todas as bolas de fogo e tudo mais para chegar nele, você também não vai conseguir. Porque ele tem uma aura de fogo em volta dele. Então, você tem que, literalmente, estar on fire para poder dar dano nele. Ou então, usar o seu Boomerang. Que é isso que vamos fazer aqui, porque é muito mais eficiente, como vocês já sabem. E isso tem um CC lock incrível, absurdo. E, cara, é simplesmente muito roubado o CC lock que o Boomerang dá junto com o seu dano de um zoom e slow mode. Tudo que eu tenho que fazer é ficar aqui, de longe, manter a minha distância o máximo possível dele. Eu vou abusar desse daqui. Eu vou acabar sofrendo por causa disso. Mas, hey, se eu fosse o profissional, eu estaria deixando ele completamente sobre o CC e ele não estaria andando. Mas, como eu não sou, eu sou apenas um YouTuber, eu não sou melhor do que um profissional. Nós vamos arriscar um pouco as coisas. Eu acho que aqui eu vou tomar dano mais... Ah, oh, cheio, eu sabia. Eu quis correr o risco, ok? Ah, tudo bem, cara. Droga, 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 isso é muito mal. Por favor, deixa eu subir. Ok, calma. Eu tenho que voltar para lá rápido, urgente. É muito perigoso ficar aqui na lava. E vamos lá, ele vai correr de novo, tacar mais dessas bolas. Basicamente, esse é o padrão da boss fight. Só temos que chegar perto dele. Oh, shit, esse padrão é muito ruim. Ok, tom fire. É muito difícil desviar aquele tipo de padrão. Ainda bem que ele não mirou na gente. Mas agora, slow mode, zoom, um soco. Nós vamos manter a distância agora para poder dar o boomerang. Oh, shit, essa daqui é uma péssima distância, cara. Ele vai simplesmente... Eu só vou conseguir dar um boomerang, talvez. Quando ele consegue chegar na bordinha aqui para cair, ele não vai mais tomar o CC lock. Que ele vai simplesmente cair e voltar para outro lugar do mapa. Geralmente é um lugar oposto aonde ele estava, então... É, às vezes pode ser aleatório, se eu não me engano. Mas ele vai simplesmente cair. Eu tenho que desviar isso daqui agora. Ok. Ufa! Quando ele cair, ele vai querer voltar para algum lugar e voltar ao seu padrão de batalha. Agora eu tenho que pegar de fogo de novo. Você vai pegar fogo se você conseguir dar dano no max speed. Ficar batendo nessas bolinhas, como já deve ter dado para perceber. E agora sim. Eu só preciso de um boomerang, talvez. Eu chuto sendo um boomerang. Eu tenho sete ainda, então está tudo bem. Por favor, droga. Eu vacilei nisso. Ele ainda está com a armadura, então. Vou ter que usar mais uma vez o boomerang só para sequer quebrar a armadura dele. Ok. Armadura quebrada. Tudo o que tem que fazer agora é acertar esse último boomerang. Poxa, é sério, Fire Neal? Toma seu último boomerang. Vai. Ha! Isso foi fácil. Silvia! Joe! 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 Joe finalmente succeeded in foiling the evil shadow's plot. Peace will return to movie land. But a question still remains in Joe's mind. How were the evil ones permitted to get as far as they did? What was their motivation? And how would he know that it would not happen again? Don't wait that it is over yet. You will never have a girl. I have an ordinary use for her. You're the one from the beginning part. No matter what, I shall move the real you. I will show you how weak and inconsequential you are. No! No! Silvia! Come on, Six Machine! No! 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 Tchau, tchau.